Hoje eu tô trap, amanhã eu tô também Sei que essa beat é louca, tipo a shorty Sai do meu Nike, beat sem fugaz Você só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa group me chama de pap Torei na beat, votei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu tô trap, amanhã eu tô também Tem valentines, água de bandido Focuse folgado, não anda comigo Você fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê copiar grinho Ano que vem vou lançar o Renegade Vê se uma mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são guetorede O flow de vocês, é bem mic forçado Vários contatos no rádio do pai Sei que cê quer meu feat, pagar no paypal Cê quer saber pra onde é que não vai Vamo pro baile, partindo de grau Peitão de time, destaca o T-Fit Jujuta da Griff, bonito demais Tapa na beat, chauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peitão de time, destaca o T-Fit Jujuta da Griff, bonito demais Tapa na beat, chauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peitão de time, destaca o T-Fit Jujuta da Griff, bonito demais Tapa na beat, chauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peitão de time, destaca o T-Fit Jujuta da Griff, bonito demais Tapa na beat, chauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Sei que essa beat é louca, tipo a shorty Sai do meu Nike, bitch, cê é fugaze Cê só me chama pra ganhar meu hype Hoje essa grupa me chama de pap Torei na beat, voltei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu sou trap, amanhã tô tão bem Sei que essa beat é louca, tipo a shorty Sai do meu Nike, bitch, cê é fugaze Cê só me chama pra ganhar meu rap Hoje essa grupa me chama de pap Torei na beat, voltei de Balmain Com bolso e tupido de nota de 100 Teu hype de bosta não te faz ninguém Hoje eu sou trap, amanhã tô tão bem Tem valentines, água de bandido Pro curso e folgado não anda comigo Cê fala que é trap, mas nem tem estilo Só tem dinheiro e cê copia a grill Ano que vem vou lançar o Renegade Deixa uma mic, tá pouco safado Sou natural, vocês são Gatorade E o flow de vocês é bem mic forçado Vários contatos no rádio Dubai Sei que cê quer meu feat pagar no Paypal Cê quer saber pra onde é que na Ibai Vamo pro baile partindo de grau Peita de time, destaca o T-Fit Juju tá na grife, bonito demais Tapa na beat, xauri da xilique Ela tá com ciúme da amiga do pai Peita de time, destaca o T-Fit